Música Vai Jalvin, vai Jalvin Música Aê! Música 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 Vem vem, olha Música 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 alguma coisa a declarar? Pai, estou satisfeito hoje, por hoje chega viu. Tá bom demais, vamos deixar um pouquinho pra amanhã né? Aí tá certo. Ah, que legalzinho. É isso aí. Que legalzinho. Primo, fala a verdade, tem uma área mais linda do que essa aqui pra nós voar? Não tem não. Esse aqui é fenomenal, lindo, lindo. Olha que delícia. Muito lindo isso aqui. Aqui nós temos força mesmo. Foi bom demais rapaz, o pior é ter vontade de ir de novo rapaz. Só uma cachaça brata demais rapaz, só uma cachaça que eu não consigo largar vela. É um vício né, inspirando esse vício. Só uma cachaça que eu... Fala rapaz, quando eu pego eu bebo mesmo, eu bebo mesmo. Bebo rádio, bebo rádio, bebo rádio. Bebo rádio rapaz, eu gosto mesmo daquele gulinho. Bebe de canudinho, bebe de canudinho. Sabe aquele gulinho quando eu faço assim ó, pum, aí ele fica doidão rapaz. Aí eu acho lindo. É pra acabar. Eles gostam né? É pra acabar. Esse aí eu acho que a casa dele é o rádio, aí o almoço é o motor do avião. Isso aí é mais doido que o bato. A gente vai comer um pedaço do avião assim por dia, lá na nossa refeição dele.